E aí pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o canal Tem Três Minutos. Vamos falar hoje de Terra 1, Batman, volume 2, da editora Panini. Esse quadrinho aqui é sensacional. Primeiro pela arte, que a arte está, como sempre, soberba. Vocês podem ver aqui. Olha para isso. Realmente a arte está muito boa. Não tanto pela história, mas pela arte. A história é bacana, é ok? É a Terra 2. Então o que acontece? Isso daqui é uma releitura do Batman Universo Alternativo. De como seria o Batman com essa pegada mais atual, digamos assim. Então realmente é bacana. Dá continuidade à história anterior. Essa aqui é a segunda edição. Vocês podem ver as capas da primeira e da segunda edição aqui ao lado. E mais algumas partes interior da história. A história é ok, é bacana. Vamos dizer assim, a pontuação da história de 0 a 5 ficaria em 3. E da arte ficaria em 4,5. A arte ficaria em 5, na verdade. A história, ela peque algumas coisas, porque ela não aproveita como eu gostaria que aproveitasse a figura do Batman. E ela modifica algumas características do Batman. Por exemplo, nessa história aqui, o Batman está aprendendo a ser detetive ainda. Então eu não achei isso muito legal, porque na minha concepção, o Batman deveria, desde jovem, já ter começado o treinamento dele e detetive, como outros autores fizeram no passado. Se quiseram modificar isso daí, eu não achei legal e isso aí enfraqueceu a história pra mim. O Batman é mais um combatente do crime, mais puxado por justiceiro, digamos assim, sem matar, do que outra coisa. Acho que descaracterizou um pouco o Batman. Mas a história é boa, mesmo assim. E a arte é soberba. A arte, realmente, é muito boa. E essa lição aí, ela foi lançada faz um tempinho já, mas está disponível nas bancas e em melhores daís, você ainda encontra ela com desconto. O preço dela é bem acessível. E o que acontece? Eu recomendo, de forma geral, a história ganhar 4, média 4 aqui na nossa pontuação, que vai de 0 a 5. E vale a pena. É a continuação do primeiro encadenado, ela fala aqui sobre o aprendizado do Batman em ser um Batman, desenvolvendo as suas habilidades como detetive e como combatente do crime. Então, se você se interessa por esse universo, é legal porque ela foge daquele tradicional universo DC, dos novos 52, etc, e você pode acompanhar isso aqui de forma independente. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos aí, dê um joinha, e se inscreva no canal pra eu ficar ciente aí, pra você ficar ciente dos outros vídeos. Muito obrigado, eu sou o Alessandro, e esse é o Até Tem Minutos. Tchau, tchau. Tchau.